Mais uma vez a nossa equipe de reportagens aqui na cidade de Sapezal registra o momento que está sendo feito trabalhos aqui na cidade pela Secretaria de Viação e Obras. Hoje, sexta-feira, dia 23 de abril, a equipe está aqui na Avenida Silvestre Domingos Barbom para fazer o trabalho de plantio de gramas. Chegou mais um lote para ser feito esse trabalho de embelezamento, de melhorias aqui no canteiro, aqui da avenida. Os trabalhadores estão aqui realizando esse trabalho maravilhoso. Com certeza vai mudar bastante a cara da nossa cidade. Clóvis, Clóvis está aqui, é o coordenador de serviços urbanos. Clóvis, hoje esse trabalho aqui conclui essa etapa aqui na avenida. É positivo, Bidu. Bom dia a todos. Nós estamos aqui nessa Avenida Silvestre Bourbom. Estamos com outra equipe lá na Avenida Dourados, próximo ao Seretran. Estamos com outra equipe lá na Avenida Pintado, próximo ao cemitério. Bom, Clóvis, esse é um trabalho fundamental e um trabalho final, né? Porque aqui já teve manilhamento, já teve asfalto, teve muito investimento já aqui. É, com certeza, né? O governo municipal investindo nessa área e também, principalmente, né? A parte do asfalto, como você falou, né? Agora vem a parte final, que é o embelezamento. O plantio de gramas e, posteriormente, vem o plantio de flores também nessa avenida. Bom, Clóvis, esses dias nós tivemos aqui uma situação um pouco triste, né? Que foi o furto de gramas, né? E essas gramas agora, esse novo lote, além de terminar, veio também repor aquelas que foram furtadas. É, com certeza. Nós temos que repor essas gramas aí. Mas pode ter certeza, Bidu. À noite vai ficar alguém aqui vigiando essa área aqui, viu? Pode ter certeza disso. Então, investimento público, né? E a pessoa tem que entender que isso aqui é um bem público, está sendo feito em prol da população, né? É, com certeza. É o nosso dinheiro, né? É o meu, o seu, de todo o pessoal dessa pesadência, é o nosso dinheiro que está aí, né? Então, a gente pede para a população quem vê. Mas pode ter certeza que à noite vai ficar a gente plantando aí, vigiando essa parte aí do furto de grama. E vai ficando bonita a avenida, né? Com o grama, com a limpeza, com a ravarrição. Mesmo hoje, ponto facultativo, está todo mundo trabalhando. É, com certeza. Hoje é 23, né? Ponto facultativo, nós estamos aí na luta com toda a equipe da Secretaria de Viação e Obras.